É isso aí! Fala aí pessoal! Sejam muito bem-vindos! Hoje eu estou trazendo para vocês um game novo Que lançou agora dia 9 de agosto O Downlands É uma espécie de... Bom, se a gente for ver as análises dele, dizem que ele é um Genshin Impact com Zelda Mas vamos ver! A gente vai jogar por meia hora Para ver como é o game, tá? Eu particularmente gosto desse tipo de jogo RPG, MMORPG, Massivo Nesses paranoia sim, tá bom? Não esqueça de deixar aquele like e se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva que sua inscrição é bastante importante, tá bom? E também não esqueça que todo dia, às vezes à tarde e sempre à noite Lá na twitch.tv.upirasjr Tem live, tem live de series Dependendo do grau de satisfação do Downlands A gente também vai levar lá para Twitch, para live, tá bom? É isso, ó! Eu já selecionei, já loguei com a minha conta Google E já selecionei o Soul Tramerica aqui É... 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 Bom... Seleção de personagem Vamos... Vai ser menininho, né? Benininho, benininho Já que eu sou benininho Benininho, benininho, benininho Tá? Vou tentar fazer ele um pouco parecido comigo Que vai ser meio difícil, ó Benininho 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 Vai ser benininho Tá? Tem padrões, ó O que eu acho que deva ser Então, ó Eu sou Com isso Só que não com esse cabelo Eu sou meio Correca Alto de pele Rosto Cabelo Eu quero Tropa do Correca Isso Tropa do Correca É tipo assim Meu cabelo, entendeu? Quando fica grande Rosto É... Olhos, barba Cor dos olhos Maquiagem Não tem marca Não gosto Talvez isso Não Não Cabelo Não tem cor do cabelo Não tem como mudar o Tamanho Que que é isso aqui? Ah, eu com os equipes Elemente Adicione Tá, completo Digita o nome O Pira Cultura para um jogador Crie seu próprio mundo E aproveite a liberdade De exploração Visita Mudar o mundo Meus podem visitar Temporalmente Seu mundo Um jogador Para ajudar Aqui eu já vi que é um pouco parecido com Genshin Dá para o modo multijogador Converta seu mundo em um jogador De um jogador Em um mundo multijogador Quando é necessário Quando necessário Permitindo explorar e construir junto com amigos Aproveitando a diversão do trabalho Em equipe Aventura para um jogador Multijogador Benefício Uma base em número de jogadores ativos No mundo multijogador Os jogadores podem Desfrutar benefícios Como aumento de experiência Acquisição de ouro Redução e durabilidade De ferramentas Interessante O que a gente vai jogar Um jogador Não Vou logar no multijogador Criar meu mundo Buscar o mundo multijogador Não é global Olha os nomes que os caras colocam Os caras criam o mundo Então Tecnicamente Você não Não é multiplayer Tá Não chega a ser um multiplayer Tá Então Vou clicar aqui Nível de sinal esquerda Criar meu mundo Criar meu mundo multijogador Cada 30 dias é necessário Consumir uma trava dimensional Em cada mundo Mundo jogador Para garantir a comunicação E o funcionamento adequado Durante o período de evento Teste público do jogo Nenhuma trava dimensional Será consumida Resumindo É Encontre seu ID mundial A página multijogador Após entrar no mundo Tá Tá vendo Não precisa da parada Para criar Digita o mundo Mundo Do Ubira Ou Ubira Word W O Tá errado R LD Word É assim? Deixa eu ver aqui Vamos ver direito Para não fazer Para não escrever Errado É R LD Isso mesmo R LD Criar mundo Aí Bom, já fica a dica aí Quem quiser entrar no mundo Adentrar ao mundo Do Uber Word Só brotar Ah, vamos ver né Primeiro né Como que vai ser Esse jogo Como que vai ser A questão dele Com o PC De acordo Lá Está de acordo Com as configurações Ó, construí arma, munição, armadura E outros itens úteis Na bancada Sempre tem que estar Bem preparado Um Um Hum é ele quer que eu finalmente acordou tá ele quer que eu responda então deve ser para clicar aqui ó eu não estou escutando voz nenhuma ele tá falando comigo quem é você um pássaro falante meu nome é eu não ouço ninguém me chamaram assim há muito tempo será que eu tenho que habilitar isso até o somzinho é parecido me lembro desse lugar era parte tá muito rápido não estou esperando não é que rápido olha não quer descer desce lento vai longo cochilo sei é um secai ok aqui vai ser um secai e secai o pira o bira e secai quem são eles meu deus barulho do avião passando ó teclas w a s d espaço pula shift corre rápido shift mouse girar visão tá ok e é action shift corrida contra o fute de vida e oi tem negócio de som aqui para escutar as pessoas e se eu ver uma coisa aqui porque que eu não estou escutando o belilio ali o pinto o nome efeito idioma português controle a um jogo em português tá ok um outro registro ok então tá vou continuar aqui deixa eu tirar aqui o control um oi 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 a você não pode contar o título de tutorial um lute e tirar a fórmula espada sei alguma coisa lá dentro que ó tem ó que eu não abri um baúzão ali ó a gente aí a sair não ia ver o baú em aparentemente parece tá legal diminuir para 30 fps o tipo tem uma forma de ir mais rápido né aberto né tá é não parece e um altar ali tem alguma coisa escondida ali ó vamos ver né e para cá e é parecido com gentinho eu sei 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 um e aí e aí e aí e aí e aí e aí e lá e vamos ver qual é o rolo aqui opa outro baú outro baú e aí o e aí e aí e aí e aí e aí e aí mais aí e aí eu estourepi de quem roupinya Vamos continuar Não tem nada não, vamos tocar o terror com a tocha Então para lá não tem mais nada Vamos seguir Para lá acho que não tem mais nada também F madeira Eu sei o que você quer que eu faça Pedra machado Construir Tab Machado Pegou Pegou Dá para cortar aqui? Não Está meio nebuloso lá fora Vai Hum Estou gostando hein Estou gostando hein Genshinzão né, mas Zelda Mas está legal Eu não escuto o passarinho cara Tem que escutar a voz dele Ele não fala com a gente Está falando mentalmente comigo Comigo E aí E aí E aí E aí Lembrando que é 30 minutos tá pessoal E aí como tirar esse esse não Olha olha Ah Shield monster Ah Legal Legal Gostei Nível 3 Cortamos árvores Só que eu acho que a árvore cai Ah Só que eu acho que a árvore cai Ih eu morri A árvore cai em cima de mim É É Eu lembrei do sabe de qual jogo Do Do outro que eu gosto de jogar Eu voltei ó Olha Olha que legal Eu lembrei sabe de qual jogo pessoal É O É alt Deixa eu ver se é alt ó Isso Obter madeira Tá Isso aqui eu entendi O que que rola? É É É É É É É Não pode É É Deixar cair em cima Também acontece isso Dá dano E eu tomei um dano Tá Ele cata automático? Deve ser né É Não Ih não adianta Isso não é árvore pô Será que ela tá ali? Tá ó Ó lá F F 200 Pô tô gostando hein Tem mais árvores aí perdida? Não Ele quer que eu desça né? Então é Tio É É É aqui Pô aqui tá meio ruim hein Esse atalho Tab N Batiu? Ou é tab? Não Legal hein? Olha tem um cavalo ali ó Opa tem fruta Aí chegou Tô gostando tá? Hum Tem uma Algo do mal ali ó Perigoso É eu sei Mas do jeito que eu estou agora eu não estou Tem uns 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 noob ali pra gente destruir Eu acho que é pra destruir Se eles avançarem em mim então eu vou considerar inimigo Pedra Dá pra tacar pedra neles? Tem zoom? Cadê? Ambrueza Tem ó Ah mais um zoom É só isso de zoom? Hummm Defesa com shield O cavalo foi pra lá ó Ó Cogumelos F Aí N Hum Z Ah recupera a vida Legal De que tem um atalho pra isso aqui direto Tem Legal gostei Tem maçã também aqui ó Oi? Ah tá é o O pássaro ali F Ela vai cair em cima de mim ó Corre Aí Pena Não 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 Para aí Perfeito Que que é isso aqui? Adquirido madeira Eu tenho que fazer uma machado 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 não Uma Olá Opa Não brota Isso Não ataca que é pior Não ataca que é pior Não ataca que é pior Eu queria mais um Aqui ó Só colado V C C C C Mais um Assim não Assim não Assim é muito pertinho Ele quer que eu corte a árvore Interessante Ele quer que eu corte a árvore Mas não destruir a árvore Hum Vamos lá Olha Olha O otário ali ó Vamos analisar O furtivo Oi, oi, oi Ah ele tem um tempinho ó Vai, 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 vai Vem, vem Vem, vem Aí Oi, Jeff Para aprender a respeitar o homem mau Vai Ver se tem alguma coisa interessante aqui Aparentemente não Aparentemente tá fácil, tá? F Vamos santificar Ó pai Ó todo o seu poder O que fica assim Esse é o tar Tá bem Aí, Deus Vult Pronto Tropa do Deus Vult É, tá vendo ó Para quem já jogou Outros jogos Parecido Parecido Pronto Vamos com calma Tá? Poeira santificada Novo item Tem que vir pra cá e pra cá, ó Viu? Resumindo ó Clica no botão menu Para ver o progresso do mundo Progresso do mundo Amigos Não dá pra mudar a imagem não Moldura Nome de monstro Legal, hein? Pradaria Pradaria Tá Tá longe da hora de extrair um conhecimento para ser adquirido fora Se você encontrar uma distraída É difícil de fazer algo a respeito Tá Ok 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 Então Há um abrigo aqui Sim Sim Hum Cara, tô gostando Na moral Tô gostando sim Vocês não tão vendo a webcam porque Eu estou Olha o avião passando Entendeu? Ó Você também pode ter que comprar É, gastar dinheiro Sim Obter recompensas Cara, gostei Aparentemente o jogo não tá pesado não Eu tenho que instalar o negócio Porque recentemente eu formatei o computador, né? Tava no onze, eu voltei pro dez Faz o negócio aí do computador Que ele paranoiei tudo Ó Convidar amigos Ligar Código de convite Hum Código de convite Viu? Código de convite Deixa eu copiar Copiado Deixa eu salvar aqui no bloco De notas Tá, deixa eu abrir um novo Acessórios Bloco de notas E salva Viu? Pronto Vou colocar na descrição O link Amigos convidados Pode ser quantos? Juntos de guerreiros Turiri Ligar Código de convite Toque para preencher Ah Pra ganhar É isso Digite o código de convite Compartilhado por seus amigos Por seu amigo Para alcançar o nível 5 de aventura E receber recompensas Oh Eu não tenho Ó Comprar 2.400 Pedrinhas Azuis Legal né? Roupa 700 Ó Todos criam Todos são criadores de vídeo Crie para obter grandes Tempo restante 40 dias Ir Tá, vamos ver isso aqui Ele já bateu ó Tá dando 26 Aí ele abriu uma página aqui ó Vocês não tão vendo Não Pô, tá em gringo As língua de gringo aí é complicado Depois a gente volta aqui Recompensas diárias Pegar todos 200 gold Pacto santificado Hum Recompensas dupla gestante hoje Inicia 4 As 4 horas todos os dias Da manhã Ou da tarde Provavelmente Se for padrão 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 Tem 18 PM AM E PM Aí o caso é AM 4 da manhã né F Teletransportador Cara é um mundo grande hein Vamos lá ver o negócio da cabana Que eu acho que é ali ó Que ele quer que eu construa uma casa Dá pra nadar Só que eu me molho Aquilo ali é o que? Que que aquilo ali? Deixa eu ver Aumento segundo o consumo de energia Incapaz de correr Molhado Hum Entendi Aqui eu consigo me secar Tá, tô me secando Ele quer que eu Coma É que Ela tem comida ali ó Olha o que é que eu coma Então é Z Vamos comer Isso aqui ó É G viu G Olha lá ó Legal Olha tem um boss ali É É um comando de ataque Bom Já entendi aquilo ali Eu já estou sequinho Clique em navegação Ele quer que eu vá lá ó Ele quer que eu vá lá ó Tá bom né? Fazer o que? Ó F Assar Eu consigo Assar Cozinhar F Adicionar madeira Esse aqui é padrão No outro game lá No abóbico Que também é assim Carne assada adquirida Hum Vamos apertar aqui ó Z Ó Aumentar Saciar fome ó Cupe Oh Demais E aumentou minha vitalidade Cogumelo melhor Vou botar completinho ali ó Pronto Mais pedra aqui Um bichão ali ó Tem outro bicho ali também Isso aqui ó Amém Tem um Tem um É control Venha É Eu consigo carne daquele animal ali ó Do chifre Do chifre Os dois tem chifre Atividade Quietinho Vem Vem E Vai Vai de base Pronto Resina Ali, ali, ali ó Control Ah, correu Venha Pra onde Cadê o bicho? Cadê o bicho? Aqui ó O negócio aqui tem tempo ó, tá vendo? Isso Isso E Isso e Pele deve ser bom pra fazer O Opa Eles correm ó Pô, tem que fazer um arco hein Matar esses bichos no arco Falha É igual o outro game, cara Não tem Só que é com Eu quero mais zoom Sem zoom não dá Ó, algodão Dente de leão, quer dizer O bicho sumiu, sumiu mesmo Pegando tudo Depois a gente vai Fazer um negócio legal Ó Fica aquilo ali Ah, deve ser pra É, ele quer que eu suba Olha lá o baú Como é que sobe? Ah, já sei ó A gente corta a árvore Ainda bem que não caiu em cima de mim E o baú caiu Rapaz, pegar tudo Poção de ataque Um monte de coisa Ah, é equipamento ó Não, é equipamento nenhum Pele de São Paulino Fórmulas Confirmar Gostei Pois bem, vamos lá Ali, ali, ali Vindo pai Isso Vem, vem, vem Fica aí, não corre Aqui Vem automático, sabia? Só passar em cima Seria mais fácil Vou cortar aqui essa árvore aqui Será que é possível empurrar a árvore E jogar nos caras lá? Ó, ela vai descer Ih, vai descer pro lugar errado Ai, não Tô fazendo merda Tá, vamos cortar ela Ó, mas o... o... não fica Nível 6 É Bom que entrou direto Show Tem um monte de notificação ali que eu sei Tá, vamos fazer essa missão logo E a gente Resina Vamos lá Vou trocar com aquele cara ali não Quero vim pra cá, ó Quero vim pra cá, ó Show Tem um baú voando ali, ó Hum Espera aí, quem são vocês? Eu não escuto a voz deles É, tem que ver isso aí Hum Profecia secreta do clã Hum Preparação de defesa Viu? É, nova fórmula, ó lá É, conhecia Fórmula de fazer equipamento Show Então, pessoal, é o seguinte, ó O que que eu posso dizer sobre esse jogo aqui? Para mim, que eu tava jogando Que eu jogo O Bob Bob Snake É parecido Só que Com Com a mistura de Genshin Tem a história e tal A Bob também tem Certo? O O jogo em si, ó Pro meu PC aqui tá legal Eu vi o pessoal reclamando Mas eu não gostei desse movimento desnecessário das plantas Isso eu acho desnecessário demais Não precisava ser assim tão forte não Tá? E É Steam em português É gratuito Tá bom? É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado É... Eu vou trazer ele em live Lá na Twitch.tv BarrobeiraSJR Tá bom? É... Gostei, cara Eu gostei Eu gostei Eu gostei bastante Tá bom? O equipamento tá perdendo a durabilidade ali, ó Tá? Então é sobrevivência Com Isekai Com Mata-mostro Fazer missão Essas paradinhas todas Baús É... Legal Gostei 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 E comente Seu comentário É importante Tá bom? Valeu E até, pessoal Tchau 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 Tchau